Olá gente, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que hora vocês vão assistir esse vídeo, tá gente? Gente, vou mostrar aqui pra vocês, ó, uma abroba, eu gosto dela, tá? O meu arroz é a quinoa, um feijãozinho, gente, branco, tá? Eu cozinhei, botei só um pouco de tempero, gente, que eu vou estar mostrando aqui a vocês o que foi que eu usei. Gente, eu usei isso aqui, ó, açafrão, tá? Vocês conhecem, né? E aqui, e o feijão, gente, esse feijão aqui, eu vou mostrar a vocês, tá? Mas é esse feijão aqui, gente, ó, não sei nem, tenho até com medo de passar, tá? Mostra, tá? Então, esse é o feijão branco, todo mundo conhece esse feijão. Aqui, gente, eu acrescentei um pouco de manga, a manga não tá bem madura, tá quase verde, entendeu? Porque não pode comer manga madura por causa do doce, né? Do açúcar. E a saladinha, gente, de sempre, né? Tem aqui, é, como é que, ricota, né? Manga, tomate, alface, cebola e um franguinho que eu fiz no molho, gente. Eu fiz esse franguinho no molho, tá? Tem a tem uma pelezinha aqui, ó, tem que tirar porque não pode, não pode, gente, comer pele de frango. E tirei, tá? Eu só coloquei cebola, pimentão, temperinho verde e um pouco de azeite de olívia, gente. Tem azeite de olívia. Eu não usei o óleo, eu usei o azeite de olívia, tá? Então, esse é meu almoço de hoje. A gente, eu não fiz mais vídeo. Tem bastante vídeo aí, né? Mas eu não fiz mais vídeo de almoço, né? E eu tô fazendo esse vídeo, né? Porque todo dia a mesma coisa, só muda alguma coisa, tá, gente? A salada, gente, vocês têm que comer muita salada. E é um almoço delicioso, maravilhoso, né? Todos vão gostar. E é isso, tá? Então, o franguinho, tá, gente? Gente, eu não deixo a pele do frango, porque não pode, tá, gente? Você pode cozinhar com a pele, mas não coma a pele do frango. Porque é onde tá todos os produtos que eles dão pra os frangos, aí vem pra pele. Então, a pele não é bom que você coma a pele de frango. A não ser que você crie, entendeu? Seja galinha caipira, galinha de capoeira, como chama? Galinha de capoeira, galinha caipira. Aqui se chama, conhece por galinha caipira. Você pode comer a pele, porque você criou em casa, você conhece, você sabe o que ela come. Mas essas... Frango, não, gente, não coma a pele de frango, não é bom pra saúde, tá? Não é bom. Então, esta é a minha dica de hoje, tá? A quinoa é rica em vitamina e é colagem, gente, para a nossa pele, tá? Ele é um tipo de colagem para a nossa pele. Então, você pode ter acesso à quinoa hoje em dia, nas redes sociais, né? Entra no mercadão, né? No mercado, como é que se chama? Nas redes sociais mesmo, você pode comprar, gente. Isso aqui, ó, tá? A quinoa tem, né? Então, é bom pra você fazer isso, entendeu? Comer a quinoa, acrescentar a quinoa no lugar do arroz, entendeu? É muito bom. Pronto, gente. Você tem acesso ao mercado livre, gente. No mercado livre, você tem acesso à quinoa, tá? Muita gente compra pela internet, entendeu? Então, você pode ter acesso à quinoa, tá? Mercado livre, você pode comprar a quinoa. Eu não tenho feijão de corda aqui, gente, na minha cidade, tá? Eu também, eu não sei entrar ainda no mercado livre, mas muitas pessoas sabem. Então, eu vou estar comprando feijão de corda, né? Que é conhecido como feijão de corda pelo mercado livre. Vou pedir pra uma amiga minha comprar pra mim. Então, você pode comprar a quinoa também, de um mesmo jeito, tá? Então, ó, um beijo pra vocês, um bom almoço para todos, tá? Eu não sei a hora que vocês vão assistir esse vídeo, mas que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês. Tchau, até o próximo vídeo, se Deus quiser.